Quando falamos em direito dos idosos, logo vem a cabeça prioridade em filas e assentos, gratuidade em transporte público, meia entrada em programas culturais, coisas que nem sempre são respeitadas e que valem muito pouco. Na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, há diversos outros benefícios para a terceira idade que são pouco divulgados e algumas vezes até omitidos nos órgãos de poder. Isso torna o processo pela obtenção muito mais desgastante e às vezes até impossível. De qualquer forma, são direitos previstos em lei e caso haja necessidade, a orientação é ingressar com uma ação judicial para requerimento dos benefícios. É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje que está imperdível. Olha só, primeiro aqui, prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. Pessoal, essa grana aqui é super importante. Muitos idosos, principalmente aposentados e pensionistas, têm aí a prioridade. Ficam aguardando muito esse dinheiro da restituição quando tem e tem sim a prioridade. Seguindo a mesma regra do atendimento dos idosos, a Lei 8.765, garante prioridade também no recebimento da restituição do Imposto de Renda. O sistema da Receita Federal já está apto a reconhecer automaticamente a prioridade para as pessoas com 60 anos de idade ou mais. Porém, alguns casos não aparecem, às vezes por erro de cadastro, por não estar constando lá corretamente a idade da pessoa e você tem que correr atrás disso. É um direito seu, enquanto a grana está lá na mão da receita, está deixando de render na sua mão. 2. Direito dos idosos representados gratuitamente pelo Ministério Público. Presta muita atenção nessa. No intuito de assegurar o cumprimento dos direitos dos idosos, o Ministério Público tem como função prestar a tutela jurídica, proteção a idosos, prioritariamente na orientação e fiscalização das entidades de atendimento. Defensores públicos prestam serviços gratuitos para garantir os benefícios através de medidas administrativas e judiciais. Então, os idosos têm prioridade em serem representados pelo Ministério Público. Então, não precisa procurar advogado, você consegue também com o Ministério Público uma representação de forma prioritária. Para conseguir um advogado gratuitamente, procure orientação na delegacia do idoso da sua região. 3. Garantia de um salário mínimo para idosos sem rendimentos. Esse daqui, pessoal, o pessoal fala muito em BPC Luas, fala em Luas, Cade Único, mas ninguém mostra o que é. Pessoas com mais de 65 anos que comprovarem que não possuem meios para o seu próprio sustento ou ter os providos por sua família, podem receber o benefício assistencial BPC Luas, benefício de prestação continuada, lei orgânica de assistência social. Isso é fato, mas pouca gente tem acesso, que corresponde a um salário mínimo. Para ter direito, a renda familiar per capita deve ser de até um quarto do salário mínimo. Pessoal, o que tem de mendigos na rua, por exemplo, que fazem jus a esse salário mínimo, né? Que estão precisando, estão ali em situação de rua, né? Precisa avaliar também, mas tem direito a esse benefício. Então, assim, há a possibilidade de fazer um mutirão, verificar essas pessoas se tem condições de ressocialização e já dá um benefício para ele começar a vida dele fora das ruas. Então, é uma política aí que fica escondida, mas que pode salvar a vida de muita gente. Para requerer o benefício, o idoso deve ter CPF e procurar a Prefeitura ou o CRAS da cidade, que é o Centro de Reverência da Assistência Social, para fazer o cadastro no Cade Único, sistema que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda para que tenham acesso aos programas sociais do governo. No mesmo local, o idoso deve preencher o formulário de requerimento que será encaminhado para o INSS, onde será feita a avaliação e inclusão no programa assistencial, recebendo, assim, um salário mínimo por mês, que não dá direito a décimo terceiro, só para deixar claro aqui também. Olha outro benefício aqui que pouca gente sabe. Compra de carro com isenção de impostos. Isso mesmo, a lei 8.989, anota aí, de 24 de fevereiro de 1995, prevê desconto para compra de carro zero quilômetro, fabricados no Brasil ou em países do Mercosul, com valor até 70 mil por pessoa com algum tipo de deficiência ou patologia que provoque algum tipo de limitação. Então, essa lei aqui, marque bem aqui, lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, prevê esse desconto em carro zero quilômetro, com valor até 70 mil. O benefício, importante, né pessoal, dá uma diferença boa. O benefício também se estende aos idosos, não pela idade em si, mas quando houver sequelas decorrentes da idade, como, por exemplo, problemas no joelho, quadril, coluna, é até fácil de se comprovar por conta da idade avançada. O processo para obtenção do benefício é burocrático. O prazo normal para concessão é de até 70 dias, mas, em alguns casos, será preciso entrar com uma ação judicial para que esse prazo possa se estender bastante, né? Caso ele possa se estender bastante, você entrar com uma ação judicial para poder agilizar. Acredito que hoje, pessoal, esteja mais rápido, porque é um direito já revelado e é um direito que as pessoas se utilizam bastante dele. Para garantir o direito, o idoso deve receber um laudo específico de médico credenciado do DETRAN, atestando a existência de limitação. Especialistas indicam que buscar a orientação do despachante especializado em isenções ou autoescola que trabalhe com CNH especial pode acelerar este processo. 5. Aumento de 25% no valor das aposentadorias por invalidez. Atenção, falando com você agora, aposentado e pensionista. Todo idoso aposentado por invalidez que necessite de um acompanhamento permanente de terceiros, cuidador ou família, tem direito a receber 25% a mais no benefício da aposentadoria. O artigo 45 da Lei nº 8.213, de 91, assegura o acréscimo no benefício para os casos específicos, como cegueira total, perda total, paralisia dos membros, doença que exige a permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária ou enfermidade grave. O Alzheimer, que é relativamente novo, mas que muita gente não percebe, mas que requer um acompanhamento em tempo integral, por exemplo, dá direito também. Certo? Continuando aqui. Aumento na aposentadoria por invalidez, eu já falei. Bem, e aqui o próximo é a prioridade, super prioridade. Então, a prioridade da prioridade. Algum, após mudança realizada no Estatuto do Idoso pela Lei nº 13.466, de 2017, criou-se a prioridade a mais no âmbito da relação em que envolva as pessoas idosas dentro da série de prioridades aos idosos legalmente garantidos. O que isso quer dizer, Fernando? Isso posto quando, ao rol de prioridades gerais do artigo 3º do Estatuto, a Lei nº 13.466 acrescentou o parágrafo 2º dizendo o seguinte. Dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, tem lá um idoso de 70 anos, chegou um idoso de 80, ele vai passar na frente, ele é a prioridade da prioridade. É óbvio que tem que ver também a questão, se é uma questão de saúde, se é uma questão de urgência, né? Mas, pela lei, ele tem a prioridade da prioridade a partir dos 80 anos, também conhecida como super prioridade. No que se refere à prioridade nos serviços de saúde, como eu falei, a Lei nº 13.466 de 2017 inseriu o parágrafo 7º, prevendo o seguinte. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência. Por fim, quanto à prioridade na tramitação de processos judiciais, a Lei nº 13.466 de 2017 acrescentou. Ó, é muito importante para quem está com o processo da revisão da vida toda aí agora. Prevendo. Dentre os processos de idosos, dar-se a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Oportunidade para o processo, como a revisão da vida toda. Ou seja, né? Para que o processo cumpra o fim útil dele, que seria o beneficiário receber, uma vez que já estão com idades avançadas. Dessa forma, os idosos mais novos continuam tendo prioridade. No entanto, os idosos com mais de 80 anos terão uma prioridade maior. Assim, por exemplo, havendo dois idosos, um com 72 anos e outro com 80 anos, aquele com 80 anos deverá ser atendido primeiro. Certo? Tal mudança foi motivada pelo aumento da expectativa de vida e melhora na qualidade de vida dos idosos. A gente teve um aumento de expectativa de vida muito grande. Então, a prioridade, a partir dos 60 anos, ficou aí muita gente concorrendo e aí criaram a super prioridade. Pensão alimentícia. O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais. Quando eu falo alimentos, é pensão alimentícia, tá? É um termo jurídico aqui, mas é pensão alimentícia. E não é o pai pagar para o filho ou para o neto. É o filho pagar para o pai. É isso mesmo. A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o seu ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiverem condições de se sustentarem, têm o direito de receber pensão e a escolher de qual dos filhos vai receber. O não pagamento pode resultar na prisão do inadimplente. O Código Civil e a Constituição apoiam essa medida. Então, é pacífico. Caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar, o idoso pode pleitear o benefício assistencial, que é aquele BPC Luas que eu falei, cujo valor é de um salário mínimo mensal ao cidadão com mais de 65 anos, que não possua renda suficiente para se manter, né? Para manter-se a si mesmo e a sua família, conforme critérios definidos pela legislação. É o chamado BPC Luas Idoso, que vem, que em breve explicaremos tudo sobre este benefício no próprio canal aqui. Aqui é INSS, sem segredo. Saque do PIS. O idoso aposentado pode sacar o abono salarial ou o PIS-PASEP. Lembrando que o abono salarial deve ser sacado a cada ano, conforme regras daquele momento. Já o PIS-PASEP é um benefício mais antigo, mas que algumas pessoas ainda não sacaram. Muita grana, principalmente das cotas do PIS paradas. Esses valores foram transferidos e incorporados ao FGTS. Pessoal, cotas do PIS. Eu vou deixar um vídeo aqui no final para vocês, que é muito importante. Tem muito dinheiro parado e o governo vai incorporar esse dinheiro para eles, por falta de interesse de vocês. Saque do FGTS. Saque integral do FGTS é direito de todo trabalhador que se aposenta, independentemente de volta ou não, a trabalhar futuramente. Independente de voltar ou não, sacou o FGTS. Isso só não pode desistir da aposentadoria. Se desistir da aposentadoria, aí tem que devolver. Caso o idoso segurado pelo INSS continue a trabalhar, tenha o direito de sacar o FGTS sem prejuízo dos seus direitos e a multa por demissão sem justa causa possa ocorrer. 10, concurso muito idoso, super ativo, louco para voltar a trabalhar. E olha só, o primeiro critério de desempate em concurso público deve ser a idade, dando-se preferência àquele de mais idade elevada. Assim, o estatuto determina que o poder público deve criar e estimular programas de profissionalização para o idoso, além de o preparar para a aposentadoria e o estimular para empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. Décimo primeiro aqui, prioridade para a compra de imóveis, muito importante. Conforme o estatuto, pelo menos 3% dos imóveis ofertados em programas habitacionais públicos ou subsidiados pelo governo devem ser reservados aos idosos. Além disso, o espaço deve ser acessível para pessoas com mobilidade reduzida. E eu quero pedir aqui para vocês, de todos esses 11 aqui que a gente passou, essas 11 possibilidades, direitos, secretos que não estavam divulgados, qual você achou mais interessante, qual você quer que a gente fale mais num próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários que a gente vai explicar um por um de acordo com o que vocês forem pedindo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês compartilhem principalmente esse vídeo e não deixe de esquecer ali de deixar o joinha que ajuda muito a gente a divulgar aqui este canal. Se você for novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificação. Se ainda ficou com dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no nosso canal. Certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.